É mais um Novo Testamento de Carreirinha, hoje 1 Coríntios 11, de 17 em diante. Nisto, porém, que vos tenho escrito e prescrito, na verdade devo dizer, não vos louvo, não vos admiro e não me agrada ter que dizer tudo que estou dizendo e direi mais, porque por exemplo, até nas festas de comunhão que vocês organizam na congregação, vocês se reúnem nessas festas chamadas festas do amor, festas do ágape e ao invés de se reunirem para crescerem, para edificarem-se em amor, para melhorarem, vocês na realidade se congregam apenas para piorarem. O ajuntamento de vocês não melhora vocês, só tem piorado vocês. Porque antes de tudo, eu estou informado que há divisões entre vocês. todas as vezes que vocês se reúnem na igreja, na congregação, dá para perceber a divisão de partidos, de grupos sociais, econômicos, diversos, que não se ajuntam nem no que vocês chamam de comunhão do Senhor e festa do amor. Por isso, quando vos reunis, não vos reunis para melhorar e sim para piorar, porque até mesmo importa que haja partidos bem estabelecidos entre vós, para que também os que sejam aprovados entre vocês se tornem então conhecidos. Por isso, a pessoa tem que fazer parte de uma das confrarias para poder encontrar o seu lugar no meio da congregação. Por isso é que eu digo que vocês não se reúnem para melhor e sim para pior. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Mas não é. Vocês dizem que é, mas não é. Vocês não estão tendo comunhão com o Senhor, embora façam tudo isso em nome dEle, mas fazem isso sem o Espírito dEle. Fazem isto na base do partidarismo, da vanglória, da separação, da supremacia, do preconceito. Portanto, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é culto que se está oferecendo, nem é a ceia do Senhor que se está tomando, porque vocês se têm reunido para juízo e não para melhorarem. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Vocês não esperam uns pelos outros, não dividem nada, não compartilham. Vocês levam, quem tem mais, leva mais, quem pode mais, leva muito mais, mas tudo para si mesmo. Não compartilha com ninguém. Isso vocês chamam de a ceia do Senhor, a festa do amor. E enquanto isso, no mesmo lugar, há quem tenha fome. Enquanto isso, na mesa ao lado, há aqueles que se embreagam. Tanta fartura, tanto luxo, o irmão passando fome, na mesma festa da comunhão. Por isso, quando vocês se reúnem, não é para melhor e sempre para pior. Não tem despoventura casas onde comer e beber? Por que vocês têm que fazer esse show público de supremacia? Vocês menosprezam a congregação desse povo simples e envergonham o coraçãozinho daqueles que não têm nada? Vocês são maus, por isso se reúnem não para melhor, mas apenas para pior. O que eu direi a vocês diante disso? Terei algum louvor a trazê-los? Claro que não. Jamais louvarei vocês por tamanha brutalidade contra o próximo, contra o Evangelho. Porque, notem bem, eu recebi do Senhor o que vos entreguei a saber. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, o partiu entre todos. Entre todos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Repartam, compartilhem, dividam este pão e todo o pão que vocês tenham por amor a mim. Que divido o pão da vida com todos de graça. Por semelhante modo, depois do Senhor haver seado naquela noite última, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. De modo que, quando vocês tomam o vinho, vocês estão celebrando uma aliança. Aliança com Deus e uns com os outros. Aliança da fraternidade, da solidariedade, do compartilhamento. Por que vocês, então, fazem assim? Na realidade, não esqueçam, todas as vezes que comer diz o pão e beber diz o cálice, estás anunciando o evangelho do Senhor, até que ele venha. Portanto, nós que cremos, temos que fazer parte antecipadamente da sociedade que, apesar de todas as relatividades presentes, já prenuncia a nova Jerusalém, a nova sociedade ressurreta glorificada. É por isso também que oramos pedindo que seja assim na terra como no céu. E nos dispomos a sermos o máximo possível de antecipação dos significados futuros já vividos no presente, no meio da nossa geração, até que o Senhor venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, com essa indignidade que eu acabei de descrever, com essa indiferença total para com o próximo, com esse desamor, está trazendo juízo sobre si, se colocou no lugar e na posição de alguém que se faz réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, preste atenção, examine-se o homem a si mesmo, avalie o que existe dentro de si próprio para que ele não se faça réu, abusando de significados espirituais que não são levianos. São graves, são carregados de sentido. Por isso, examine-se cada um a si mesmo. E depois de se ambientar com o coração e de chamar-se a responsabilidade curando-se, sejam de distrações ou de indiferença do que quer que seja, então, aí sim, coma do pão, beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o que está comendo e bebendo, pode estar comendo e bebendo juízo, veneno e morte. Eis a razão, inclusive, porque no meio de vocês há tanta gente fraca, tanta gente doente, tanta gente morrendo. Porque vocês somatizam a culpa, vocês somatizam os juízos que decorrem das ações de ódio ou de indiferença ou de soberbo ou de arrogância, gente. Porque se nos julgássemos a nós mesmos e nos arrependêssemos, não seríamos julgados, de modo algum. Mas, quando somos julgados, somos julgados porque Deus é misericordioso. Somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. é a chance que ainda temos de que pelo juízo, pelo sofrimento, pela angústia, pelo imprensamento do Espírito, pela realidade de termos que nos enxergar por causa da dor do juízo divino em nós, em assim acontecendo, é bondade de Deus que experimentamos para que não sejamos condenados com a indiferença do mundo. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, quando vos reunis em nome do Senhor, tenhais um coração solidário uns para com os outros, senão tudo o que fizerdes vos transformará apenas em réus do corpo e do sangue do Senhor. Se alguém tem fome, não vá fazer um espetáculo público de poder nem de luxo. Se alguém tem fome, come em casa, mas não ostente nada, não demonstre para quem tem menos que você ou não tem aquilo que no coração do outro pode se transformar apenas num escândalo ou num tropeço. Para que vocês não se reúnam para juízo, embora estejam dizendo que se reúnem para cultuar. Quanto às demais coisas, eu direi pessoalmente a todos vocês quando eu chegar aí. Essa é a leitura de mais uma porção do novo testamento de carreirinha para mim e para você. Vem me ver TV. O canal é você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto